Bom dia, bom dia. Nós estamos com algum problema de conexão aqui com o Ailton Grenac, infelizmente a gente não está conseguindo estabelecer agora. Mas nós vamos iniciar a nossa conversa aqui, a princípio com o doutor Douglas Rodrigues, da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, médico ligado ao projeto Xingu, há muitos anos, e com o Marcelo Vellic, o coordenador do Armazém da Memória, e estamos com o doutor Marco Antônio também. Tudo bom? Tudo bom, doutor Marcos? Tudo, graças a Deus. Então tá, nós estamos começando com um certo atraso, o Ailton não está conseguindo conexão, mas nós vamos iniciar essa conversa com o senhor, com o doutor Douglas. Então eu passo para o Zellic, que vai ser o mediador dessa conversa, e a gente inicia... Nós estamos num momento bem difícil no país, porque se junta a perspectiva de um governo que, desde o primeiro dia de mandato, vem atacando os direitos dos povos indígenas, né? Esse ataque, desde 2019, ele passou por várias áreas, onde a saúde também foi uma das áreas onde esse governo tentou fragilizar, incorporar, voltar a pensamentos de integração do indígena, inclusive, dizendo que deveria se... A CESAI deveria ser um atendimento tal qual existe com as demais populações, tirando todo um entendimento com relação a isso, e além de ter que lidar com toda essa ação anti-direitos indígenas, temos agora uma pandemia, um coronavírus, um novo coronavírus, sem remédio, que tem se alastrado pelo país, e o governo atuando com subnotificação, agora, depois da troca do ministro, milagrosamente os índices começam a cair de uma hora para a outra, enquanto a prática das curvas de contaminação, elas sempre subiram, né? Aí você tem subnotificação aliada, ou não, tem que ser apurado isso, a começo de maquiagem de informações para a população, e a população indígena sendo invisibilizada, né? A gente tem discursos que falam em milhões destinados à saúde indígena, o Marco Antônio pode depois mostrar as ações do Ministério Público com relação a esse marketing, que fala em milhões, e, de repente, a ministra Damares usou mil reais de milhões para destinar para isso no meio de uma pandemia, né? Então, a gente podia começar com o Douglas, que é médico, que é professor, né? E poder falar um pouco sobre esse ambiente da epidemia no Brasil e essa relação com os povos indígenas. Não, veja, é... Quer dizer, é só olhar para a história do Brasil, antiga, desde o começo da colonização até agora, para a gente ter uma ideia do que são essas epidemias, o poder de destruição que tem essas epidemias. A gente perdeu aí quase 90% da população indígena do país nos primeiros 150 anos de colonização. Esses vírus, principalmente, eles funcionam como armas biológicas. Eu acho que o que aconteceu aqui, nos outros no Brasil, foi um verdadeiro cataclismo do que aconteceu com os povos indígenas. E isso vem se repetindo, com a possibilidade de a gente conseguir acessar o que aconteceu, por exemplo, durante o período do governo militar, e com a abertura das grandes estradas amazônicas, os grandes projetos de desenvolvimento, a gente teve uma outra onda de mortalidade muito grande. E que a gente está vendo agora, mais ou menos o que aconteceu. O Marcelo, inclusive, um dos responsáveis por botar luz nessas coisas. Então, veja, há quem diga que essa doença, por ela ser nova para todo mundo, para nós e para os índios, ela seria democrática, entre aspas. Não é bem assim. Primeiro que é uma doença nova, e como qualquer doença nova, o nosso sistema imunológico vai responder sem ter um acúmulo anterior. quer dizer, não tem vacina, não tem memória imunológica disso, e os índios também não. Então, eu acho que a gente está meio... Eu estava conversando, dizendo que a gente se sente, neste período de pandemia, principalmente nas grandes cidades, como está acontecendo aqui em São Paulo, eu estou me sentindo meio como muito isolado, com medo de sair, com medo de ter contato com as pessoas, e assim por diante. Agora, para os índios, a história mostra que essas doenças respiratórias, transmitidas por contato íntimo, tosse, espiro, e também por essas gotículas que podem ficar em alguma superfície, pelo toque de mão e tal, elas costumam ser muito ruins. Por quê? Primeiro, e esta expressão tem uma transmissividade muito grande, muito alta. A gente sabe pouco dessa doença, tem saído estudo para caramba, um monte de coisa, coisas boas, coisas não tão boas assim, coisas muito apressadas, que é um outro ritmo, essa coisa da pandemia. Mas o pouco que se sabe, uma pessoa doente pode contaminar até seis pessoas. Então, aquela coisa de crescimento geométrico. Agora, você imagina isso acontecer dentro de uma comunidade indígena. Porque ali você tem todas as condições que esse vírus novo e precisa, e gosta, para se... para se... para espalhar. espalhar rapidamente. E aí, nós vamos colocar... E tem uma outra questão, que eu acho que é muito importante. Isso é uma coisa que eu vivi em algumas epidemias de infecção respiratória. Nem dava para dizer se era gripe ou não, possivelmente, porque a gente não tinha que fazer exame. Mas é que, assim, em dois, três, quatro, cinco dias, uma semana, você tem 80% das pessoas na aldeia doentes. Entendeu? em graus variados. Gente mais grave, gente mais... nem tão grave assim. Mas isso quebra a economia da aldeia. A economia da aldeia é uma economia que necessita uma faena quase que diária, de você ir às roças, processar os produtos e coletar, e assim por diante. Então, isso quebra. E aí, é um agravante para a situação. Então, por isso, essa preocupação grande. Eu acho que esse vírus em aldeia indígena vai encontrar todas as condições adequadas para a sua transmissão rápida. A gente sabe que, historicamente, todas essas doenças com esse tipo de transmissão fazem epidemias importantes nas aldeias. Esta doença especificamente, ninguém tem imunidade contra ela, não tem vacina, não tem experiência prévia. Então, não dá para pintar um cenário muito agradável, um cenário difícil. Nós não sabemos como é que vamos responder do ponto de vista imunológico. A gente sabe que também a carga de doença dos povos indígenas é bastante elevada. Eu diria que é maior do que a média da carga de doença da população nacional como um todo. O índio tem mais mortalidade, tem mais tuberculose, tem mais pneumonia, tem mais diarreia, tem mais anemia. Em alguns grupos, a gente já tem muita obesidade, já tem diabetes, já tem hipertensão. Os dois lados da coisa, tanto uma alta prevalência de doença infectocontagiosa que depaupera. Malária, lá nos anos o homem tem muita malária. Onde tem garimpo e tem madeira, tem malária, sempre tem junto. A malária, os acessos repetidos de malária, que é o que acontece nas aldeias, acabam também debilitando o sistema imunológico das pessoas. que são afetadas por vários outros malários. Enfim, além de você ter uma situação de facilidade de expansão rápida de uma epidemia, fechar uma epidemia importante no modelo, você pode pegar uma população que, embora não tenha muito velho, tem bastante doença, tem bastante comorbidade, como está se falando. por isso que a gente tem pintado um quadro difícil. E aí entra um outro ponto. Eu acho que tem a questão do subsistema, que o Zé Lick tocou. O SUS atende os índios hoje. Mas vamos lembrar um pouco. O SUS surgiu em 1990. as leis orgânicas do SUS. Nós tivemos uma conferência em 86, que é o Pugnão, um sistema universal, público, como a gente tem. Em 88, a Constituição do nosso país faz, coloca a saúde com o direito de todos, dever do Estado, e em 1990 sai o SUS, as primeiras leis, as leis orgânicas do SUS. E para a saúde indígena, embora lá em 86, na conferência, a gente já tinha dito, os índios já têm dito e alguns profissionais de saúde envolvidos com os índios também já têm dito, a gente fez uma conferência assim lá, o Ailton estava presente inclusive, dizendo assim, olha, a gente também quer entrar no SUS, quer dizer, nós também somos um grupo, agora nós queremos uma atenção diferenciada, de acordo com as nossas necessidades. que não necessariamente são exatamente iguais às do restante da população. Isso demorou dez anos para o SUS, os sanitaristas, os gestores, os intelectuais, pensadores do SUS, eram dez anos para incorporar dentro do sistema único de saúde a saúde indígena. Isso só sai no final de 99 uma lei que ganhou o nome do Arouca, do deputado Sérgio Arouca, que era o sanitarista, um dos idealizadores do SUS. houve, quer dizer, como o SUS é um sistema de base municipalista, quer dizer, e a gente pensava o subsistema com uma gestão federal, quer dizer, isso nem sempre transita até hoje, facilmente, dentro até dos pensadores do SUS. Então, aquela iniciativa, inicial, do ex-ministro da saúde, de falar, não, mas vamos atender como todo mundo, isso não é só dele, essa visão, tem gente interessante que a gente ainda tem que convencer da importância, da diferenciação, mas, de qualquer maneira, graças a muita luta, etc., se criou o subsistema, que são os 34. Hoje, são 34 territórios, chamados distritos sanitários, indígenas sociais, chamam especial, não é à toa, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, essa palavra especial, ela tem uma razão de ser, e esses distritos, eles têm equipes que têm que oferecer atenção primária, e que têm que se articular com as redes de atenção à saúde, do SUS, para o que for de maior complexidade. E aí, eu queria contar um pouco para vocês que, assim, a pedra angular desses, planetários, a concepção desse subsistema é a atenção diferenciada, é entender que nós estamos, né, em espaços, territórios diferentes, trabalhando com pessoas que, com concepções de saúde e de doença diferentes, que têm formas de classificar doenças diferentes das nossas, que têm sistemas próprios de abordagem, tratamento de doenças, sistemas de promoção de saúde, muito importante, enfim, e têm cargas, perfis epidemiológicos distintos, da população brasileira como um todo, que é essa carga de dificuldades que eu vinha falando anteriormente. Então, há que ter uma abordagem que respeita essas diferenças, mas não funciona. Quer dizer, você transportar o modelo biomédico que já tem suas dificuldades de operar num centro urbano, que é o que a gente vê aí no posto de saúde, nos hospitais e tal. Integralmente, uma terra indígena para aquela população, é uma fórmula que não dá certo, ela dá parcialmente certo. Claro que, para algumas situações, tem alguma resposta, mas o que a gente vê, por exemplo, a partir da criação do sistema, é que há uma diminuição na mortalidade infantil, em algumas doenças que a gente não sabia muito, sabia que era grande, mas não sabia quanto tinha. A gente começa a ter um pouco mais de informação, mas essa diminuição vem, vem, vem numa curva bastante interessante até o final dos anos 2000, 2008, 2009, e depois, o que a gente vê é que ela está num patamar, quer dizer, ela meio que se estabiliza, pega como exemplo a mortalidade infantil, que é um indicador importante para você compor uma visão de estado de saúde de uma população. A mortalidade infantil, ela estacionou em duas vezes, duas vezes e meia, a mortalidade infantil no Brasil, a dos índios, duas vezes e meia, mais, e não consegue baixar. Isso tem a ver, no meu ponto de vista, com três questões. A primeira é essa coisa do diferenciado, você tem que ter equipes muito bem preparadas, que consigam estabelecer um diálogo intercultural, que consigam fazer com que as nossas práticas biométricas possam dialogar com as práticas indígenas, com a forma de viver dos índios, e ter uma eficácia lá dentro, nesse território, com essa população. Uma outra questão é a infraestrutura desse subfinanciamento. O SUS, ele já nasceu subfinanciado e vem subfinanciado ao longo da sua história, sua trajetória, com alguns momentos melhores, outros piores. Nós estamos vivendo um momento péssimo, porque com essa emenda constitucional de contenção de despesas e de gastos, o SUS, outro dia estava vendo uma fala de um ex-ministro de Saúde, que o SUS perdeu já do seu orçamento cerca de 30 bilhões de reais, por conta da contenção de gastos. E isso aconteceu em todos os lados, inclusive na saúde indígena. Então, houve dificuldades, equipes foram reduzidas, você vê dificuldade de material, dificuldade de transporte, uma série de coisas nos distritos sanitários, nas pontas do sistema. E a infraestrutura dentro das áreas também é muito precária. Então, você tem a equipe que precisa de um preparo melhor, uma infraestrutura que não é adequada, as condições de saneamento das aldeias não são boas, a forma de viver dos índios coletivamente que o vírus encontra uma situação muito propícia para se disseminar rapidamente. Então, esse é o quadro. Uma das grandes armas que a gente tem no enfrentamento dessa doença, já que a gente não tem vacina e não tem remédio, é o isolamento e assistência médica de qualidade para quem fica doente grave. as duas coisas, do meu ponto de vista, estão comprometidas com os índios. Quer dizer, assistência médica de qualidade na ponta, difícil de fazer com infraestrutura ruim, com falta de material, com pessoal faltando, pouco treinado e assim por diante. Isolar, muito difícil também. Como é que a gente vai fazer isolamento dentro das áreas? Não é uma coisa simples, não é para nós. E acesso a serviços de maior complexidade é pior ainda, porque é histórica a dificuldade que o subsistema, os distritos, tem de se articular com as redes de atenção à saúde para maior complexidade. Filas de espera, de identificação, e assim por diante. E agora, com esse sistema de saúde sobrecarregado, solapado, quando as zonas parece que já colapsou, pelo que eu estou vendo, o acesso vai ser mais difícil ainda. Então, é uma coisa complexa. A gente tem que trabalhar muito nessa linha da prevenção, da promoção da atenção primária. e isso, eu acho, eu vou encerrar minha primeira fala por aqui, que tem a ver com a atenção diferenciada e tem a ver com se conseguir estabelecer o diálogo com os índios. Isso eu não estou vendo acontecer adequadamente. Se eu estivesse em área, uma equipe, ela tem que conversar, conversar agora com os índios. A eventualidade de entrar. Se entrar, como é que nós vamos fazer? Como é que eu vou adequar a minha estrutura aqui? que a minha saúde é precária, mas como é que eu vou fazer para isolar quem tem doença e quem não tem? Vai ter teste para esse pessoal para eu saber se tem ou não tem? Corre-se o risco de querer... É histórico, assim, dentro dos Sais e Sul. Se remove muita gente para a cidade. Por isso, as casas do índio ficam lotadas. Vão virar lugares de transmissão. Algumas já estão, a de Manaus parece, que já estão se tornando um local de transmissão. Então, eu acho que estabelecer um diálogo entre essas as equipes de saúde, a gestão da POM e as comunidades indígenas, por meio dos agentes de saúde, das lideranças, professores, conversar com os curadores, com os pagés, para saber como é que a gente pode se preparar para isso. Caso venha a entrar, porque, pelo jeito, vai entrar. A epidemia, ela está se deslocando. E, numa cidade grande, ela está saindo do privado, começou no Estado Social de maior poder aquisitivo, gente que veio da Europa, enfim, que fez de viagem e tal, e ela se desloca agora para a periferia. Então, rapidamente vai saturar o sistema. E eu acho que também para o interior do país. Tem um certo atraso em relação às cidades e capitais, mas ela está chegando. então, não sei, vai ser muito difícil. Tem muita terra invadida, tem muita porta de entrada para exibir-los. E os índios também já não têm mais aquela autonomia que tiveram no passado. Até hoje, muitos grupos dependem de alimento, de uma série de coisas, relações que têm com os municípios de entorno, com a nossa sociedade. Eles também não vão conseguir ficar quietos por muito tempo. Então, eu acho que tem que se preparar para isso, entendeu? tem que se preparar para... E isso, eu não vejo forma, a não ser conversando com eles, porque as situações são muito diferentes. Em cada lugar, é de um jeito. Então, eu acho que nós temos que ficar muito atentos e, na realidade, prever cenários que não são dos mais promissores. Correto. Dr. Marco Antônio, nós conseguimos restabelecer com os senhores, não é? Sim. Você poderia dar prosseguimento àquela questão? Ah, sim, com certeza. Você está me ouvindo agora ou não? Está ok? Ótimo. Ah, então está ótimo. Então, bom dia a todas e todos. Desculpas pelos problemas técnicos. bem, eu me junto às preocupações, né, do Dr. Douglas, a elas acrescento, primeiro falando um pouco da região amazônica, o problema que nós temos já presente, que eu considero mais grave, que é de grilagem em terras indígenas. O garimpo, o desmatamento, sempre foram fenômenos infelizmente presentes, né? O caso do vianomano é clássico em relação a isso, desmatamento também. Agora, quando você tem grilagem em terras indígenas, realmente é algo absolutamente preocupante. Então, é um indício muito claro de que nós estamos à beira, efetivamente, de uma série de crimes contra essas comunidades. E nesse cenário de diminuição da fiscalização, ou seja, você tem essas práticas que são incentivadas claramente por agentes públicos, né? em todas as esferas, infelizmente, né? Esfera federal, esfera estadual, esfera municipal. E, ao mesmo tempo, se tem um desmonte já desde já de baixa da fiscalização. Então, é isso traz, né? Especialmente nesse contexto do Covid-19 uma preocupação muito maior, especialmente porque nós já tivemos, infelizmente, vários episódios de contaminação, inclusive, intencional de povos indígenas com doenças. Então, infelizmente, é uma hipótese que a gente não pode descartar. com essa entrada, especialmente desse impacto que se tem pela apropriação desses espaços, é algo absolutamente preocupante nesse momento. mais voltando para a minha realidade aqui em Mato Grosso do Sul, ela também não... Ainda que ela não tenha esses aspectos territoriais, na verdade, os aspectos territoriais estão inversos, os povos indígenas que estão procurando retomar esse território, não deixa de ser preocupante pela, justamente, pela vulnerabilidade histórica dessas comunidades a uma série de doenças que já foram aí relatadas pelo Dr. Souto do Sul. Em Mato Grosso do Sul, em relação ao Xarela e a Guarani, há um índice muito elevado de síndromes gripais e tuberculose. Então, e fora de outras questões associadas com a água, estamos tentando fazer um processo de mobilização da sociedade civil de doação de recursos para que caixas de água sejam disponibilizadas, especialmente em acampamentos, onde a situação sanitária é absolutamente precária. E aí, nesse ponto, é importante a gente destacar o papel absolutamente nocivo de se levar a aspectos ideológicos para políticas públicas. Então, em 2017, nós tivemos um projeto de implantação de cisternas aqui em Mato Grosso do Sul. a ideia na esteira de uma série de recomendações do Conselho era para que houvesse a desmanibilização dessa cisterna, o mesmo modelo que existia no Nordeste, dentro das áreas indígenas que não tivessem acesso à água. Na época, estava no Ministério de Saúde e Cidadania o MDS, o ministro de Marterra e houve pressão de políticos locais para que houvesse uma inversão, ou seja, para que essas cisternas não fossem colocadas no que eles chamam de áreas não regularizadas. E essas cisternas foram, então, tentadas onde, teoricamente, elas não seriam necessárias, que seriam nas áreas nas reservas e onde a CESAI tem cumprido seu papel de efetuar o saneamento. E hoje, nós sentimos, obviamente, a necessidade dessa cisterna. Nós, na época, fizemos uma recomendação para que isso não ocorresse, a recomendação não foi atendida, e agora só resta a gente a ver das ações civis públicas, infelizmente, e, ao mesmo tempo, tentar de alguma forma correr para que nós possamos, junto com a sociedade civil, junto com a CESAI, nós estamos disponibilizando, ainda que poucos recursos de alguns projetos que nós temos para as ações especialmente de conscientização. E aí, é interessante, é importante a gente, como o Dr. Douglas colocou, se entender as comunidades indígenas dentro desse aspecto heterogêneo. Nós estamos falando de povos indígenas, cada um com a sua própria especificidade, então, não tem como colocar na mesma categoria toda uma diversidade cultural e populacional que existe no Brasil. Então, até nesse aspecto, tem que haver esse olhar diferenciado, porque, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, só para exemplificar, nós temos a segunda população indígena do Brasil e nós temos em relação externa um processo de mobilização que aí deriva da sua própria forma de organização social que está promovendo o isolamento das comunidades, está promovendo o isolamento social na medida do possível, algo que para o Skyway Guarani está sendo bem difícil, bem complicado e é necessário que as ações de conscientização elas ocorram de uma maneira muito mais intensa. Bem, então é isso, eu também não vou monopolizar a fala, eu vou ficar aqui à disposição para 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 internação que eu acho mais relevante então é isso, obrigado. O Douglas diz uma coisa com relação a essa essa questão da diversidade que o o Marco está apontando agora, né? a gente tem é um conjunto de povos e cada povo é um universo, né? Cada povo tem um uma cultura, um jeito de estar aqui na Terra, de se relacionar, né? E também cada povo tem as suas dificuldades com relação a essa relação interétnica, né? com a sociedade envolvente. No caso dos Guarani Caioá que ele citou, eu andei bastante lá pelo Mato Buraco do Sul e a gente tem como resultado histórico o confinamento dessa população em determinadas áreas e reservas, como eles chamam, e que numa situação de pandemia esse isolamento social ele é demasiadamente complicado em função também da concentração da população num ambiente muito pequeno do crescimento populacional, da insensibilidade do agronegócio em perceber os direitos indígenas e outras formas de se viver e usar a terra e com isso é muito preocupante a situação por exemplo das reservas de grande volume próximas às cidades você tem esse quadro mais para o sul do país também áreas que você tem concentração indígena você tem acampamentos esparramados pelo país e você estava tocando nessa questão da especialidade que é uma coisa mais especial à saúde indígena e esse governo ele tem sido negligente com relação a essa observação retornando a um período em que se pensava na integração dos povos indígenas quando você vê o mapa por exemplo se a Joana puder colocar o mapa da expansão do covid para a interiorização do covid o ritmo de expansão pontinhos de interiorização ele vai dando vai dando a atualização a questão a questão que se coloca é que esse mapa por exemplo enquanto ela não coloca esse mapa ele tem dados oficiais do contágio no Brasil e a subnotificação essas precariedades com relação ao sistema de saúde bom dia Krenak bom dia bom dia então aí nós temos então nós temos uma subnotificação como um um fator de desestabilização inclusive agora vai dar para ver liga lá para as pessoas verem isso são dados oficiais quer dizer aqueles que o estado diz que aconteceu né então a cada dia ele vai ampliando e vai entrando na coisa o que você repara isso é dia a dia o que você repara é que por exemplo chegamos quando chega no fim você tem uma subnotificação que esconde a real realidade do país não só com relação aos números de contágio mas também os locais de contágio você tem uma 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 coisa que preocupa agora que é dois dias seguidos uma queda de dados do governo logo depois que o ministro da saúde é trocado parece que a pandemia começa a ceder né de uma hora para outra como mágica então aí a dúvida se de fato o que ocorre é é uma manipulação de dados para para se forçar a população a acabar com um isolamento que no momento a orientação é a única capaz de fazer com que haja uma curva que possa garantir o atendimento à saúde mas esse atendimento à saúde com com a precariedade que está colocada no SUS que a gente tem visto no SUS ela ao longo desses desinvestimentos ao longo desse dessa tentativa desses governos de de privatizar o sistema de saúde ela está nós estamos pagando o preço dessa política mesquinha de de acabar com a universalização do SUS da falta de investimento do corte de verba agora como fica essa situação quando você tem um sistema de saúde que historicamente ele é sabotado e ele é com pouco investimento com médicos com sanitaristas brigando para que ele exista e essa esse quadro que você pintou Douglas que demorou 10 anos para implantar um subsistema de saúde voltado para os povos indígenas essa precariedade toda que está colocada como é que a gente vê dentro da experiência do trabalho que você na universidade acompanha desenvolve que tem memórias desde o tempo do Noel Núteos que foi diretor do SPI e que ele efetivamente é um dos grandes sanitaristas do país precisa ser resgatado mais a figura dele inclusive como é como é que que se tem pensado mecanismos que possam porque a população está por conta própria nesse aspecto ela está Deus dará nesse sentido porque você tem duas orientações o governo jogando que isso daí passa contamina 70% morre quem morrer e foda-se entendeu e a gente segue fazendo a economia como é que como é que vocês estão trabalhando essa questão da população Marco Douglas Oi Ailton não não eu depois vou passar para o Ailton eu queria valer valer para o Douglas um pouco isso para o Ailton entrar ah tá então tá depois é bom o quadro que a gente está vendo é um quadro ruim é um quadro difícil então eu acho que a gente tem que trabalhar em algumas linhas recentemente em discussões com o próprio Ministério Público Federal eu acho que a Sexta Câmara Ministério Público Federal eles lançaram um documento que tem muita coisa importante ali né que se a CESAR e o Ministério da Saúde seguir aquilo lá já é um grande adianto mas de qualquer forma eu acho que tem duas frentes importantes a primeira é garantir a maior proteção possível eu sei que as realidades são muito diferentes quando eu penso aqui nos Guarani que vivem aqui dentro da cidade de São Paulo numa aldeia que tem um hectare de 600 e tantas pessoas e que dependem totalmente de trabalho externo não conseguem botar roça não conseguem é uma situação de extremo risco de contágio e que precisa medidas importantes ali e rápidas você tem lugares em que o risco de contágio é um pouco menor por estar mais isolado por outro lado estando isolado fica mais difícil de acessar serviço de saúde então é um equilíbrio difícil mas eu diria que tem três duas linhas importantes o primeiro é qualificar essa atenção dentro das áreas eu acho que tem equipe da condição do trabalho para que o trabalho dentro das aldeias dentro a hora que no caso de entrar primeiro é o trabalho de informação isso é fundamental tem muito material sendo produzido acho que os índios estão nos dando exemplos aí importantes de mobilização nessa pandemia essa pandemia ela está mostrando total frigida ela joga um holofote na fragilidade que a gente tem nosso sistema de saúde e todo nosso sistema de proteção social mas assim volto a dizer essa equipe tem que ter claro que precisa conversar com o pessoal das aldeias não só para informá-los adequadamente porque tem muita desinformação ainda o Marco estava falando que a situação é diferente entre os Terena que estão mais informados e tem uma estratégia de se manter mais isolados e já o pessoal guarani que ainda não está nessa situação e tem mais dificuldade aquela aldeia perto de Dourados é uma loucura as retomadas enfim mas a outra linha é o diálogo com os índios quer dizer a minha experiência a primeira vez que eu fui numa terra indígena eu fui para uma epidemia não era uma covid era uma infecção respiratória a gente ficou sem saber direito o que era parece que era uma parapertuça e eu fui era médico residente e eu fui para uma aldeia dos Mebengocré uma aldeia que ficava inclusive o Raoni quando eu cheguei na aldeia levado pelo Bejai me deixei numa pista lá da Funai uma estrada lá e peguei um barco quando eu cheguei na aldeia tinha pouquíssima gente na aldeia eu perguntei mas cadê as pessoas o pessoal tinha ido para o mato e fez o acampamento não muito longe da aldeia e que melhora muito a condição de capacidade de isolamento e diminuição de contágio eu estou dando um exemplo de diminuição de contágio porque você sai do ambiente fechado você está no ambiente mais aberto é possível espalhar mais as pessoas embora não seja tão fácil assim para o profissional de saúde ele não está no posto de saúde nem nada aquela situação foi muito interessante e ajudou bastante a diminuir a contaminação estou dando um exemplo porque existe uma memória ancestral que não sou eu a melhor pessoa para falar disso das epidemias o pessoal sabe o que significa isso então existe possibilidade de a gente pensar em estratégias conjuntas de trabalhar ombro a ombro junto o que eu acho que não dá é para a gente ficar emanando regras gerais seja pelos distritos seja pela secretaria seja pelo ministério e deixando de lado essa coisa importantíssima que é você dialogar com as pessoas que estão na ponta com os indígenas para ver cada situação e para ver para propor enfrentamentos conjuntos naquilo que é possível tem coisa que é que é fora da área de saúde fora do setor de saúde grilagem desintrusão de terra etc são outros mecanismos acho que o movimento indígena está de alguma forma tentando fazer isso que são coisas antigas mas do ponto de vista do setor de saúde da atuação de saúde o que eu quero frisar muito é isso é dialogar com as pessoas nos locais e buscar estratégias conjuntas de enfrentamento eu acho que com isso a gente vai conseguir os melhores resultados quais vão ser eu não sei mas se a gente conseguir bons resultados para mim é por este caminho fortalecer o máximo os serviços e estabelecer esta conversa direta franca isso é possível aí o tom aí o tom aí o tom caiu saiu marco então como é que tem sido essa relação quando o Douglas coloca que esse diálogo essa interação com a comunidade é um aspecto importante na questão do combate pela própria diversidade como é que tem sido o diálogo com o governo para se pensar em estratégias porque o governo não ouve a sexta câmara escreve o presidente da FUNAI manda ofício ele não responde a sexta câmara ela aponta questões que precisam ser realizadas e eles ignoram e eles fingem que não receberam nenhum ofício quer dizer eles cortam um diálogo como é que tem sido nos estados ou na própria no próprio conjunto do Ministério Público essa relação para que a gente para que se possa num momento de crise sanitária como essa se levar em consideração o que o Douglas está colocando Bem você já colocou de uma forma precisa a atual situação efetivamente é importante não minimizar isso essa conjunção de diminuição especialmente na Amazônia mas como um todo diminuição de recursos para proteção ambiental diminuição de recursos para a saúde um forte discurso anti-indígena e toda uma promoção de várias medidas contrárias aos povos indígenas é claramente caracterizada como um fator de risco para cometimento de crimes de atrocidade efetivamente já houve inclusive uma petição nesse sentido que tem um crime específico na Estúdia de Roma que é de perseguição que é quando vocês pegam uma determinada população e passa a negar sejam automaticamente direitos que são assegurados por tratados internacionais pela nossa própria constituição em face daquela especificidade e claramente me parece que esse governo tem claramente esse viés isso torna todo qualquer diálogo extremamente complicado um diálogo que acaba sempre acontecendo por meio de recomendações por meio de ações civis públicas tem uma ação civil pública agora recente em relação a que é onde houve o direito de resposta assegurado com unidades indígenas no Capão Emiliatório recentemente nós também houve uma reação da FUNAI em relação à distribuição de cestas básicas em áreas que ela entende como não regularizar então tudo isso nesse ambiente pré-pandemia vocês estão me ouvindo? que eu acho que eu estou tentando tá acho que ele está me ouvindo né tá beleza porque pareceu uma mensagem mas felizmente obviamente nem toda notícia ruim um pouco dessa desse desacerto né que estava sendo resolvido tanto na via extrajudicial por recomendações como na via judicial ela teve um avanço e aí um ponto absolutamente elogiável que foi a atuação da frente parlamentar em defesa dos povos indígenas que começou a realizar várias reuniões e eu acho que essas reuniões elas promoveram um estreitamento né e ainda que nós entendamos algo momentâneo uma aproximação de interesses né algumas ações elas foram implementadas né ação de distribuição de cestas básicas é uma delas ainda que seja uma ação assistencialista e que ou seja e absolutamente episódica né vai haver uma distribuição de duas cestas básicas de uma vez né isso não necessariamente resolve a situação né há outras questões muito mais graves aí que teriam que ser também associadas mas minimamente mostram avanço né a própria a própria publicidade dos dados da CESAI ainda que ela ainda tenha uma uma dificuldade conceitual né de considerar a comunidade indígena da cidade né como povos indígenas ainda tem essa distinção entre aldeados e não aldeados mas a gente entende que a pandemia ela ela forçou que houvesse uma aproximação ela está muito longe de ser de ser ideal e nós temos toda a certeza que será absolutamente episódio né e ela obviamente está localizada dentro do bojo da atuação no governo federal que é uma atuação muito mais lenta né que as estaduais e as municipais então é isso né fico à disposição aí para outra intervenção seu microfone Marcelo desculpa você você é uma pessoa Hélio que andou no Mato Grosso no momento da visita da observadora da ONU né fizemos isso junto se acompanha esse esse estar presente no mundo dos povos indígenas com afeto com interesse com cuidado né como é que como é que para você eu vejo que você muitas vezes escreve muito com sentimento com relação aos povos como é que você também está sentindo e vendo essa questão do covid e se você pergunta tem perguntas a colocar também para o Marco e para o Douglas microfone Marcelo eu convivo com a questão indígena assim estou com com o projeto Xingu já há alguns anos né e junto com jornalistas livres e e a gente vai escrevendo tudo mais né mas a a questão a questão da saúde indígena dos direitos indígenas e da arte também né eu acho que a questão indígena também acompanha a arte né e principalmente esse momento de agora né o Ailton só só para eu esclarecer aqui Marcelo o Ailton está se comunicando se comunicando comigo está praticamente impossível a conexão hoje lá na região do Rio Doce né então ele está se desculpando está pedindo para a gente prosseguir com com o debate né e em outro momento ele volta ele volta a fazer uma live conosco então então é isso Marcelo vai vai puxando aí que ele está falando comigo aqui tá bom então o o cadê o pessoal Rodrigues a gente tem uma uma Douglas a gente tem uma do primeiro sapo quer fazer alguma pergunta para eles jornalistas livre eu gostaria de fazer uma pergunta assim para o Marco bom eu queria entender assim eu vejo posso estar enganado de tudo né como sempre posso estar enganado de tudo normalmente eu me engano mas gosto de aprender muito com você eu vejo uma política de morte desse governo na verdade e que tem alvos muito claros são as populações negras pobres e também as nações indígenas quilombolas né e como a gente pode sabendo que o governo central não tem prioridade em cuidar dessas populações desses brasileiros qual as outras possibilidades de fortalecimento dessa luta com outros movimentos ou outros suportes outras organizações outros tipos de organizações que a gente pode fortalecer e exercer uma pressão muito mais forte para que essas atuações aconteçam de verdade na proteção dessas populações só que só que microfone foi obrigado é que estava 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 bem essa é uma questão bem difícil não é mais eu concordo né com o número general com todas as observações que você fez eu entendo que é fundamental que haja esse processo né de de aliança da sociedade civil né como um todo né obviamente que o ministério público vai continuar fazendo seu papel de de defesa né das populações indígenas dos povos tradicionais das populações colombolas né dos trabalhadores os trabalhadores rurais é mais além obviamente dessa defesa constitucional há uma há um há um embate que está sendo feito de uma forma muito clara é no outro é do direcionamento das políticas públicas né então é fundamental que a sociedade exerça esse papel que ela tem que exercer de de pressionar o governo para que essas políticas públicas elas possam obedecer o único parâmetro que elas devem obedecer que é o parâmetro da Constituição Federal né a gente não pode ter um parâmetro pessoalista né ideológico no pior sentido da palavra né que acaba direcionando e negando direitos né constitucionais de uma forma absolutamente inédita né porque porque nós já tivemos uma situação nesse desse nesse nível né mas obviamente que nós estamos em um regime que não era democrático então agora no regime democrático né que supostamente deve a obediência estrita né constituição você ter efetivamente algo que negue né direitos né a questão que estava trabalhando quando quando a pandemia é foi né a pandemia foi declarada pela OMS que é o INCRA se recusar a receber movimentos sociais né mas como que o INCRA Instituto Nacional de Administração e Reforma Agrária vai se recusar a então é uma visão absolutamente distorcida do papel que os movimentos sociais tem o papel histórico que os movimentos sociais tiver tem inteirão né no no processo da reforma agrária né por 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 um raciocínio absolutamente reducionista né que não entende né a complexidade de determinadas questões e nega e nega claramente né vigência a uma parte de texto constitucional né ou seja você tem uma parte de texto constitucional que coloca a reforma agrária como como mandamento constitucional e aí você fala não vou fazer mas como assim como que você a constituição não é algo que se compra né por por partes né não vou cumprir hoje essas aqui não vou cumprir ainda que estruturalmente faturas econômicas impeçam né o caso por exemplo do dispositivo do salário mínimo é clássico né ele fala que você tem que ter direito a uma série de coisas que obviamente mil reais não conseguem não conseguem suprir mas negar né direitos territoriais negar reforma agrária realmente é algo preocupante e demanda que a sociedade se mobilize e paralelamente o Ministério Público né com as limitações né que claramente todos sabemos que estão ocorrendo vai desempenhar ainda que de forma atomizada né ainda que no primeiro grau com e não e não talvez de uma forma centralizada como era anteriormente compra esse papel que é o papel institucional de defesa da Constituição então o o o o o o Douglas precisou sair né e que ele tinha já um outro compromisso a gente pode começar encaminhando para para o final e da conversa E observar que, primeiro, acho que o quadro que se coloca é um quadro ainda que é início de um processo de contaminação no país. Existe essa queda de braço que o governo tenta impor, que é começar a fazer o país funcionar do seu jeito, e seu jeito aqui é o jeito dele, buscando os dados econômicos, buscando cumprir as metas de campanha que ele prometeu aos setores econômicos, colocando com que essas suas metas, que são metas, inclusive, que entregam as riquezas do país, que já vinham sendo entregues, Petrobras desmontada, todo o recurso que poderia ser aplicado em saúde, sucateando a saúde, os desrespeitos com relação aos diálogos constitucionais. Existe uma preocupação muito grande com relação à postura do Bolsonaro, do conflito, do confronto, do caos, onde ele usa essa pandemia para estabelecer um rumo para o país que possa lhe garantir um estado de sítio para afirmar o seu poder. Essas coisas estão colocadas, é um embate político que está andando, no meio disso, muita dor, muita dor, as pessoas, as imagens do colapso do sistema de saúde, que já começa em Manaus, que já atinge a totalidade em Pernambuco, dos leitos, que no Rio de Janeiro já começa também a colapsar, quando você tem uma informação que, por exemplo, abrimos 90 vagas na UTI, só que abriu com as mortes das pessoas. Uma política de estado de subnotificação, de não teste das pessoas, de disseminação do vírus, e essa forma de agir com relação aos povos indígenas, de manter invisíveis as questões que lhes atingem. É criminosa essa postura do governo. Só recentemente a CESAI colocou e começou a sistematizar melhor, mas sem difundir tanto essa questão. Eu acho que temos um polo de referência na UNB. Eu vou colocar o link aqui, Sato, se puder pôr no ar. A UNB tem o Observatório dos Direitos e Políticas Indigenistas, ela diariamente faz um monitoramento de 50 portais, sites, sejam eles do Estado brasileiro, por Estado executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público Federal, sejam sites indigenistas, sejam sites indígenas ou da mídia. Inclusive, os Jornalistas Livres é monitorado dentro desse observatório. E o link foi mandado, Sato. Sobe lá para as pessoas verem. Sobe para cima, pai. Aí... Ah, você está num LEP, né? Então, aí você tem um conjunto de informações que podem ir acompanhando esse desenvolvimento do COVID. o que sai na imprensa, o que sai nos portais do Estado, pelo site do Obind, né? E que pode ajudar. Estamos ainda coletando ali vídeos na língua, onde os indígenas estão falando sobre isso, para que se possa... Eu também sou membro do Obind, para que se possa difundir, ou vídeos de... Os vídeos que têm saído no YouTube com relação a indígenas e COVID estão sendo mapeados e colocados na playlist também. Então, são ferramentas que a sociedade está buscando desenvolver para que a gente tenha aí um conjunto de informações que possam ajudar nesse enfrentamento. Então, é uma situação dramática. A invisibilidade dos povos indígenas, intencional e histórica, ela tem um fundamento. Esse fundamento é a retirada de direitos, é a tomada dos territórios, é a imposição de políticas contrárias ao desejo dos povos indígenas, como é a política de mineração em terras indígenas, que volta a ferro e fogo querer ser implantada nesse país. Então, fica aí uma ferramenta para acompanhamento, a sugestão, interajam com ela, né? E, Marco, você podia fazer um encerramento, que a gente agora está chegando ao final, e colocar como é que você vê, se essa pandemia tem muita gente otimista, né? Não, porque isso vai servir para a gente ver as mazelas do Brasil, repensar as mazelas do Brasil, ver como essas coisas fazem com que a gente... De repente, você tem um Mandetta hoje falando em defesa do SUS, mas ele achatou o teto, o teto, né? Na lei que achatou os recursos da área social do país, as despesas, buscou a privatização do SUS, buscou várias outras coisas antes da pandemia, né? Você acha que a pandemia tem essa força de fazer com que haja uma sensibilização geral, no sentido de que as pessoas vão deixar de querer extrair o ouro, matar os índios, para respeitar a comunidade, em vez de fazer essa barbaridade tudo que estão fazendo? Bem, Zelik, eu, sinceramente, sempre conto com a pior hipótese, né? Pelo menos a gente não se decepciona. E, infelizmente, eu não vejo dessa forma, né? E os sinais são muito claros, né? De que a pandemia está sendo usada, inclusive, com outros objetivos, né? De mascarar medidas impopulares, né? Contárias aos povos indígenas, aos povos tradicionais, né? A questão de Alcântara, né? A remoção de Alcântara, ela ocorreu já depois que a pandemia foi, acho que é uma bola de Alcântara, já depois que a pandemia já tinha sido declarada, há várias normas relativas aos agrotóxicos, que estão... ... Marco, Marco, dá uma repetida que deu uma travadinha. E o som saiu. Está sem som. Ué? Ué? É, a gente está tendo muito problema de conexão hoje, Zelick. É, não... O som não falou. Bom, é, hoje nós, no finzinho, tivemos problemas com o doce, tivemos, né, esses problemas de conexão fazem parte das estruturas de todo mundo. Deu? Fala, Marco. Não. Está mudo. Então... Eu lamento, Marcelo. Não, estou... Muito boa a conversa. Ela é muito boa, é mais um ponto de esclarecimento da população com relação às tensões, às perspectivas, à situação da saúde, à atuação do Ministério Público Federal com relação a essa pandemia, o olhar dessas... Do Douglas e do Marco com relação à evolução da epidemia ajuda a gente a avançar, né, nesse trabalho de organizar o combate à pandemia junto aos povos indígenas, a colaborar para o esclarecimento disso, né, e aí o Hélio pediria que encerrasse a transmissão e a gente terá outras oportunidades. Sim, sim. Eu agradeço muito o doutor Marco, o doutor Douglas, agradeço ao Ailton também que ficou me esclarecendo aqui que a conexão está muito difícil lá no Rio Doce hoje, mas ele se disponibilizou a gente fazer uma outra conversa num outro momento, né, e agradeço muito a todos que participaram e me desculpo pelas dificuldades técnicas aqui hoje, né. Mas muito obrigado, doutor Marcos, Elick, Sato, e em outro momento nós marcamos outra conversa aqui, tá. Agradeço a todos. Um abraço. Bora lá. Obrigado. Agradeço a todos. Obrigado.